Até os hobbits devem matar o Islanesh, tem realmente. E são os hobbits, né? O maior do Trio! O maior do Trio! Por favor, não crash dessa vez, tá? Te peço. O que nós comemos? Os cabelos! O suco! Pegue tudo! Primeiro, nós vamos harvester a carne. Primeiro, nós vamos morrer nela. Eu tenho que ser feito! Me! 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 Eu tenho que ser feito! Pegue rápido! Ambra! Isso aí é um dinossauro dos Obligargos. O Bastiodonte. Doce! O caos é o Fred! Oche! Não separece! Tão bonitinho ele se aglomerando, vendo que a gente está em uma pandemia, né? Pandemia de soco. Tão bonitinho ele se aglomerando. Minha clave é caro. Tão bonitinho ele se aglomerando. Aqui vamos! Muita-lhe! Encontre-lhe! Vão nem quebrar outras muralhas aí pra vocês não ficarem bugados. Tão bonitinho, rapazes! É o seu lugar! Vamos lá! Está na hora do meu plano. E rapazes que eles estão inspirando do meu plano. Aí não, né? Olha qual que ele escolhe. É importante posicionar os canhões. Tão bonitinho! Tão bonitinho! Tão bonitinho! Tão bonitinho! Tão bonitinho! Onde tem que construir? Quem lê треб decorate! Cuidado ان Oi bestman! Eles morreram! Eu quase perdi todo o meu cunho Correu a cavadaria de vez aí Eu acho que ele está em paz aqui tirando agora Vou se pegar um álcool A cavadaria de vez Nossa, cavalo Apenas sua cavalo O maior dos maiores Pequeça da cavagem Segue a cavada do mundo Descolhe no movimento Ficare! Segue o cavalo do mundo Segue o cavado do mundo Em minha vista! Consegue tirar ele agora para mim? Finalmente! Começa a revidar os tiros! Atávamos! Estão juntos! Atávamos! Atávamos! Fecha os tiros! Saiu os tiros! Ainda mais uma magia que vai assustar essa galera aqui! Ainda mais uma magia que vai assustar essa galera aqui! No blast! Save the ogres! Leg belchers! Crunch their scouts! The trucker! The hunt continues! Mas que catapulta lixo, meu deus Nós colamos para a parede e não faz nada Espero que a versão level 5 seja melhor. Eu só mandei ela andar e ela está aqui loucaça. Está com defeito. Eu não estou dando ordem nenhuma para ela. Meu amigo. Oh, sim! O povo! O povo! O povo! O povo! Não acredito! O povo! Se tiver com defeito, se você negociar com a culpa, não pode voltar com defeito. O povo! O povo! O povo! O povo! O povo! Jumbo e play! Med belchaz! Of we go! Lúquas atrap! Winzal! Acabou... Foi muito difícil passar aqui, velho, não é deus. Esse negócio de que Slay fica aí na balanha é muito chato, velho. Vou esperar passar aí... 6, 5, 4, 3, 2, 1, foi. Aqui que dá 30 mil, né? Então vou pilhar, obviamente. Não dá pra ignorar essa quantia. E aí agora a gente ocupa. Temos aí um clã. O que que eu posso colocar? Quanto ser gnoblars dentuços, por serem médias escravos dos mandos dos açougueiros, esses gnoblars precisam encontrar carne para a panela deles, senão eles mesmos vão virar ingredientes. E põe mais vida. Você pode colocar o petrichifre. E vida. Forte o tirano. Tava vindo pra cá pra gente brigar com o Kairos, né? Que inclusive tá voltando aí. Eu vou continuar de boa aqui porque eu tô repondo meu exército. Vou sair daqui. Krug Upansa. Você tava indo pra Katai, né? Vem até aqui. Tem muita gente de Katai aqui. Esse exército tá forte, mas também não é pra tanto. Tripa de burro. Como que eu vou tancar esse nome, velho? Tripa de burro. Vem pra cá. Eita, aquele ali era o último. Não tenho mais dinheiro pra fazer nenhum exército. Voltamos a melhorar a cidade. Falou, mago. Boa noite. Falou pela presença aí. Onde que eu posso aumentar meu dinheirinho? Dá pra aumentar a guarnição aqui. Agora eu vou melhorar esse aqui, que depois eu melhoro o ouro. Esse aqui que eu melhoro o ferro depois também. Aqui acho que não vai dar nada de dinheiro. Dá dinheiro sim. Aqui não vai dar dinheiro. Qualquer coisa que dê dinheiro a gente tá fazendo, velho. Tá mais uma escavação de ferro aqui. Show de bola. Os ugros não tem apreço pelo mármore. Vai me ter sempre? Então já deve ter que construir do outro lado. Que eu lembro de já ter lido isso. Dá pro level 3 esse daqui. Passo do pico. Acho que pode aumentar a quantidade de carne que a gente tá recebendo. Pé de barba longué mais guarnição. O covil é que tá mais longe, né? Então é melhor o Karak e Raziak. Que super... Declarou guerra na gente, né? Então é bom a gente estar preparada. E prague... Ah, interessante que você deixou aí dois negócios pra recrutamento. Porém... Tira esse. Vamos focar em fazer guarnição, que vai precisar. Senão vai cair. É isso. Ah, decreta em prague. Pronto. Desacelera que senão eu não vou saber nada do que vocês estão fazendo. Ah, por favor, não avance com esse exército de duas unidades. Opa, aparentemente minha emboscada falhou. Mas sim aparecendo direito ali. Serão três full stacks então. Praticamente. Vamos ver como é que é o mapa, né? Dependendo do mapa a gente consegue. Ué? Nem me atacaram. Será que a máquina cometeu um erro igual eu faço? Às vezes achando que tem um movimento suficiente e não tem? Tudo bem, aparentemente. Porque eles vieram com três exércitos de destino. Tira esse. Tira esse. Ok. Comer tudo. Privado de suprimentos dos oponentes é uma decisão sensata. Mas cuidado ao demorá-los. Após o combate, pôs inimigos em estado de debilidade e causam dor de estômago e superflatulência. Crescimento menos 100 e exerce em região inimiga. Bom. Derrota acirrada? Sei lá como é que ela errou o cálculo ali, mas ela desistiu de me atacar. Isso foi claro. Eu acho que é melhor eu atacar enquanto eu estou com força total. Que eu duvido que eles vão me atacar. Não, eu já brigo aqui, peraí. Peguei! 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 Grisus! A presença do Grisus aqui perto faça eles recuar daqui a pouco. Eu sou o tenderizer. Melhor essas guarnições aqui que os caras estão vindo aí, velho. Tecnologia agora vamos de... Aumentar bônus de vestido da cavalaria, é uma boa. Ninguém pode nos impedir agora. Tecnologia agora. Você tem 65 de emboscada em um lugar normal. Então qualquer mato vai ser quase 100%. Perfeito que não tem nenhuma floresta aqui. Não tem mais poder que eu! Tyrant! Estão indo! Talvez eles decidiram atacar aqui, porque tem 16. Vamos ver se funciona. Porque eu estou com pouca opção de... ...de buscar aqui. Você, Ogron. Pra onde eu vou mandar você? Se os exércitos dele estão aqui atrás... A gente pode voltar pra cá, por enquanto. E deixa aí desenvolvendo a guarnição. Se tiver guarnição eles não derrubam. Aqui... Kairos continua se aproximando da gente. Só pra encher o saco. Nenhuma floresta pra gente te emboscar aqui no caminho. Então eu só venho até aqui. Nós jogamos o grande jogo, não você. Aqui não conto como emboscar conta. Duas emboscadas. Só você escolher onde você quer morrer, Kairos. Aqui tem um exército que está... ...em emboscada, tenho certeza. Porque tinha dois full stack aqui. Então eu não vou cair no sabedir pra cima deles, não. Estou atento aqui, velho. Dois mil de renda. Ou de tesouro, quer dizer... Queria que tivesse dois mil de tesouro. Ou de renda. Mas minha renda está triste. Onde estava sendo cercado? Vamos lá, né? Tentar batendo esses anões aqui. Aparentemente eu tenho investido o trovão. Por causa do acampamento agora que está no alcance, né? Ainda bem que eu não ataquei primeiro. Vamos embora. Tentar batendo os anões aqui. Tentar batendo os anões aqui. Hummm... É melhor você não ficar então na frente não. É senão você não tomar por reis de todo mundo. Onde está meu mestre? Certo, garoto! Certo, garoto! Certo, garoto! Caros! O fogo é a luz! Família! O fogo é o fogo! Oggers! Quando comemos? Oggers! Aos! Aos! Os fogos são amados! Os fogos são amados! Serva os fogos! Serva os fogos! Afinal de este caminho! Oggers! 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 Ele pode aparecer em Zulfur também, a província dele é ali. Espera ai, onde que eu vou jogar esse aqui? Não sei o dano que isso aqui dá, mas eu vou jogar ali. Ah, um dano ok até. Quando nós vamos comer? Eu não tenho um dobro! Vamos lá, Nobloss! Seguimos juntos! Me! 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 Imolation! Incineração! Imolation! Incineração! Imolation! Incineração! Somente! Fire! Grasso! I ain't no combo! Anything for the boss! Carver! Please hold the mates! Fire is light! Fire! I'm so scared! I'm so scared! When did we eat? Shamer of fire! Turbulry! I'm so scared! Come to me! Nem o arqueiro está atacando agora. Se o anão não atira, o anão não tem dano. Here we go! Four together! This way! When did we gain bird! Oh, meu Deus! Um segundo eu jogo uma geniária ali, e acho que a gente limpa a direita deles. A gente vai se posicionar aí que eu preciso de você ir atirando neles, né? Eu estou bem! A gente tem que ser mais viradinho pra cá. Vai ter que ser mais viradinho pra cá. Vai ter que ser mais viradinho pra cá. Vai ter que ser mais viradinho pra cá. É, acho que eu não mato não, hein? É muito barba longa. É, não pode jeito nenhum. É, não pode jeito nenhum. Lá e a vida não vai se descer. É, não é? É, não é? É, tá tranquilo. Vamos tentar mais calmar se possível. O Grizzles volta, tá chegando aí já. Escobar! Ele pega a cidade de volta pra eles. O Grizzles, In my guts! O GAS! O GAS! CROSSER! O GAS! O GAS! O GAS! Eu vou pegar esse cara que está aqui na esquerda isolado Posso não matar, mas... O que é isso? O filho do volcânio! Irmãos e imensos! Lambентов! Mensa cavalos! São de Algas! Arquem. Mzm. Eu vou fazer isso! Você está procurando, amigo? Não vai chegar! Corre para ele! Ele está terminando, amigo! Pegue tudo! É o que você tenta! Vem pra cá né, já que os caras saem por cor ainda aí. Apenas eu! Tudo bem! Apenas ele e os matem! Apenas eles, irmãos! Vamos, Nublar! Nublar! Apenas! Vem pra ele! Vem pra eles! 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 Bem pra eles, Tupy! Jamie! Tupy! Vem pra eles! T up, vai! Apenas eles estão querendo deles! T Vogelos stomp. Nunca duvidei, hein? Se matar... Nunca duvidei Incineração Correu Vou dar um buff nesse... Olha o que estão entrando aqui Tinha corrido ou desgraça? Perfurante pra todo mundo aí Eu não tenho um buff! Desculpe! Pegue tudo! Falta a bola de fogo, amigo Segue o fogo! Vocês estão perdidos agora Nós Eu! 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 Muito bom, velho! Confesso que eu precise jogar toalha, mas... Deu bom, velho! Acertei os matadores aí, talvez eles virem a batalha Aí vai ser a virada da virada Eu! 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 Tem 16 ali, não pode continuar perseguindo Só tem um matador, eu acho que... acabou Eu! Eu! Muito bom, velho! Caraca! Nunca duvidei Só desde o começo Mas depois do começo Onde eu já estava duvidando, eu nunca duvidei Eu! 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 Descobar Eu! Eu! Descobar 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 Eu vou matar quase o ars inteiro deles Valeu muito a pena Ok, vamos ver se as minhas emboscadas Dão certo, eu tenho 3 emboscadas E sem andamentos E aí, Kairos, onde você escolheu morrer? Hum, o mesarço foi visto Agora a pírrica Mas eu mato esse exército inteiro, né? Então, vai morrer ninguém mesmo? Se fosse outro carinha até lutava por vingança Já que você bateu no exército dele Comença que agora tem a config Você pode escolher um canal pra salvar Aí dá pra você escutar a música e o jogo E o Mickey ao vivo no Void Fica só o jogo e o Mickey, hein? Mas de qualquer forma, eu tô falando Se ele vai separar as faixas Se a música não tá indo pra vocês É basicamente porque eu não tô ouvindo a música Se eu tô ouvindo a música Ou a música estiver indo pra vocês De alguma forma Ela vai ficar salva na live Eu acho que eu não tô entendendo A parada de mudar a faixa Não tem como fazer isso Frango frito, exatamente Ah, beleza que ele separa os canais de som Mas o som tem que chegar pra mim Pra ir pra vocês E se eu tô ouvindo Vai pra live É simples assim Parece muito trabalho isso aí Ah, acho mais fácil Só apagar o Void mesmo Talvez nem precisa apagar Eu vou ver depois se der algum problema Se não der nenhum problema Eu não tenho que apagar o Void Não esperava por essa Apesar de conhecer todos os feitiços já lançados O Tordo Vigia Foi derrubado neste dia Por um ser superior O que deve tê-lo deixado ainda mais insano Derrotou o Kairos Teste Destino A existência feitiço mais 15% Ao voltar contra facções tisintianas Bom Missão cancelada Ih, mataram o Pugger e a farinha Roubaram o meu contrato Aí é foda, né O trabalhador não tem um segundo de paz Tá, aqui eu já consigo repor, né Nossa reposição é muito boa Então vem em marcha pra cá É, mas você pode pegar o Forte Não tem problema não O Forte tá largado aí O que você me perguntou Lá fora, meu crever Tyran da tribo É treinado por me Time para uma surpresa Como é que não deu certo Emboscado aqui, velho Todos os emboscados falharam Então você vai vir pra cá Você vai ter que descansar um pouquinho Mas pode ir subindo pra cá Mais vida Caça Caça inimigos Guarnição Lvl 3 aqui Imaginando quanto o Ogro do Causa começou assim Quem engoliu carne de demônio De fato Acontece também Tá lindo, bem bom Mandando o demônio pra dentro Não desce bem a comida E pô Virou um Ogro do Caus Quem que subiu de level Shrek Eu sou Shrek, mano Agora que eu vi Você vê que eu acho que ele tava escrito assim Mas enfim Shrek falhado Erupção Isso despedaça agora Ele tá tipo furioso Eu correria se fosse tu BOOM E um passaralho full stack Sério mesmo? Esses vão cercar a cidade, velho Ah, porque minha emboscada falhou de novo Cara, que isso Jogando na X-Con Ataca aí, velho Depois eu dou uma olhada Depois eu dou uma olhada Demórdia adicionou alguns mercenários por exemplo Dos Ogreiros Não sei, velho Até aqui falhou de novo Que isso E a emboscada deles Tá dois turnos ali escondido Como é que é o mapa? Tem que ser cargado Carregando Carregando É, a gente tá na passagem da montanha Mas não é bem o mapa que eu queria Um minuto pra chegar aos reforços E um minuto É, mas a gente tem 30 segundos pra bater no primeiro exército Dá pra tentar, velho O outro não tá muito forte Vamos lá A gente vai ter que correr muito pra frente Porque eles com certeza vão correr lá pra trás pra esperar o reforço Quando que sofreram Os olhos Os olhos Os olhos Os olhos Ouro Os olhos Ouro 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 Não chego nem ali em 30 segundos Vamos lá. Eu, eu, eu! Eu, eu, eu! Vamos lá, camarada! Reforços iminentes em alguns segundos. Onyx! Rampage desse caminho! Com certeza! Eu! Eu! Você está dando ameaça fraca? Leite pelte! Traga-nos, amigo! O maior do que eu tenho que tentar! Este caminho! O que eu tenho que encontrar? 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 Que eu tenho que encontrar? Se seguirem os braços, coloquem os braços. Apenas necessidade. Deixem os braços, encontrem uma comida. Vamos lá! Apenas-nos! 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 Tem muitos outros alvos para pegar. Eu sou gato! Se procura por mim! Vem comigo! E meu gato! Prova em baixo! Se eu tenho! Apenas-nos! Imagina um calangue frito? Você pode comer um calangue frito. Só pedir carne de lagarto. Apenas-nos! Tudo bem que é assado, mas... A sensação deve ser a mesma. Apenas-nos! Apenas-nos! Vem com o movimento! Apenas-nos! Apenas-nos! Capitão-nos! Grande-nos! Como vencão-nos! Não o que existe é! Tem que tirar esses calangue deles! Apenas-nos! Escobar, chamem-se! Tô pensando na animação que o Ogro pega um camponês e arremessa com o balão Para explodir ele Ia ser engraçado Do nada, o cara pega um camponês e arremessa com o balão Olhe para mim Os Leadbelchers Eles são Crutch Suas mentiras O maior do trigo Os Mourcos Para trazer O que eu quero? Coófale Cavalilher Pelação Tentando Lá Associação Quem é a luta ainda? Mais autômatos aqui E aí Foi? Nice! Reposição... Eu acho o mapa do 3 meio de lado, não sei porque. Estou acostumado com a Norskia sendo mais horizontal, aqui parece que é meio vertical. Ela vai para cima, ao invés de para o lado. Isso meio que me buga. É tipo quando eu viro um pouco a câmera para o lado sem querer. A minha perspectiva vai ficar toda bugada. Acesse as tropas? Não, obrigado. O Zanetti deve estar bem curioso pelos ogros. Nada, ele está querendo ser com medo pelos ogros. No sentido bíblico e no sentido culinário. Fome! Todo mundo está com fome, chefe. Mais do que o normal. Talvez a boca esteja farejando alguma coisa e a gente precise fazer uma oferenda de carne. Ou talvez a tribo esteja há muito tempo sem comer. Tributo carnudo. Desjejum farto. Desjejum farto, velho. Os caras estão todos sendo frustrados para avaliar. O Zufbar é da suaaza de fogo. Eu mereço uma derrenda de fogo. Isso é um grande perfume. E o Zufbar, por exemplo. Zufbar no jogo Nightmare 2 Se a Saga da Gakehoff tá aqui ela ficaria aqui onde tá o martelo do carvalho E pra cá vem o proviso de Zufbar Tipo, onde tá Zufbar aqui? É isso que me buga no mapa, velho É, você tá acostumado com a cidade de um lugar, é uma perspectiva de posição dela Aí depois muda tudo e você fica aqui A vitória pica, perco 2 Gnoblares e mato 3 exércitos de vocês, se com 5 carnes ele não gasta nada então, adeus. Agora cada um pode ir para um canto atacar a cidade deles. O Moor foi escolhido. Pode colocar resistência física. Agora você coloca armadura de liderança. Boa noite. Caracdum. Fica um turno na nossa província aqui, que você repõe mais. Garganteadores. Talvez valha a pena colocar um acampamento por aqui. Se a gente se aproximar um pouco mais, tipo aqui, o acampamento pega até cara que Doom ali e eu comecei nas cavernas de gelo. É, não sei. Talvez fazer em cara que Doom mesmo. Não sei quantos limites... Ah, tenho 2 de 4 agora. Ah, então dá para segurar mais. Temos que ficar muito perto dos outros acampamentos. Oh, pança. Você chutou mais uma vez o exército de Catain aí, então está na hora de pegar o resto. Vou aumentar a sua reposição porque você está sozinho aí. Vou pedir que você brigue sem parar, velho. Como eu. Só para garantir que não vai ter falta baixa, né? Reposição. Acampa, vem até aqui. Próximo turno eu pego a cidade. Mesmo não tendo o resto da província, já ajuda. Eu sei que tem um full stack deles ali embaixo. Talvez ele venha me impedir. Tem que ir para de burro. Venha para cá. Vou pegar esse Jotk aqui ali em cima. Acho que como não tem mais exército, você pode até vir em marcha. Não tem ninguém aqui. Vou começar uma briga para não pegar peste, velho. Vou até fazer isso aqui para reduzir a chance de espalhar peste porque eu estou do lado de uma cidade de Nervo. O importante é que minha renda está subindo de novo. De volta aos dias de glória, né? Melhor aqui o ferro. Livro da cidade. E acabou meu dinheiro. De volta aos dias de glória. Nossa, quantos guerreiros do caos, né? E provavelmente alabarda, todos eles. E provavelmente alabarda, todos eles. Eu vou ter que fazer um acampamento no meio de Katai, porque ali é uma região inadequada para mim. E o outro talvez no meio de Kislev. E o outro talvez no meio de Kislev. Pois é, velho. Lotado de horror rosa. Cada horror rosa, dois azuis. Para a nossa alegria. Pô, esse filho da montanha podia estar em erro com o Kairos, né? Iam atacar ele nas costas ali, sem nenhum exército defendendo. Aqui acho que tem guarnição, né? 16 tem. Bom, com o Zulfur eu pego toda a extremidade baixa do mapa aqui praticamente. A gente só pode ser atacado pela esquerda, pela direita. E por cima. Seja lá. Pegue um holto também, Zulfur. Acordo comercial com os vampiros. Os vampiros me amam. Olha isso. Vambora, Manfredo. Transforma um ogro meu em vampiro aí para testar o negócio. Sim. Não está sofrendo. Que fome, o cara da folk. Que fome ela. Super! 25 mil vezes. 25 mil do Cauca e o diabo. Oxxo. Seu penúltimo ponto Grizzles, ataca corpo-a-corpo. Oh, meu Deus! Eu vou descançar agora. Seu penúltimo ponto Grizzles. Ataca corpo-a-corpo. Oh, meu Deus! Pode melhorar o negócio de renda aí, que é a situação que está tensa. Ogrom. Volto aqui para Praga. Daqui a gente vai atacar a cidade de Kislev. Nada, pô. Carne de zumbi é bom que já está estragada. Yogo come tudo mesmo. Você não pode manipular. Cara, isso aqui me ferra muito, velho. Se não fosse isso, eu até daria para brigar. Mas é muito Guerreiro do Carlos Lloyd de Alabarda. Estou acontecendo porque eu disse isso. Vamos lá! Tem tempo para uma surpresa. Se não for emboscado... Esqueça. Veja quem é o boss. Vocês eu acho que já deu, né? Não estão em charge. Meu reino caiu. O boss. Não quiseram lutar para mim, então... Viraram nada. Oh, meu! Daqui a pouco é hora de começar a brigar com a facção de Cornelie. Aqui eu vou pegar esse daqui. Cobrador de dízimos. Ninguém mais tocou ele! Meu maguinho coloca... Benção do Deus Vulcão. Todo exército precisa de um guerreiro com fogo ardendo na barriga. Literalmente. Resistência de dano de fogo 8% e resistência global 2%. Agora 16... E 4... Aqui eu não sei se a gente consegue, velho. Seria bem tenso, velho. Mas eu acho... Que talvez a gente consiga passar por cima deles. Porque eu não estou vendo... Ah, tem uma cavalariante grande. Tem mago... 3 magos, na verdade. Então tem muita magia a favor deles. Mas magia não me afeta tanto, porque é tudo monstro. Não tem nenhum Gnoblar aqui. Mas meu exército está meio machucado também, velho. Talvez seja bom dar uma recuperada antes da gente seguir. A gente bateu em 3 stack deles já, velho. Vamos arriscar... Jogar tudo fora agora, né? Tripa de burro. É o que eu quero. Então você perde. Tô falando do jogo, desistiu de matar meu Gnoblar. Tô falando do jogo... Tô falando do jogo desistiu de matar meu Gnoblar. Tô falando do jogo, desistiu de matar meu Gnoblar. Tô falando do jogo, desistiu de matar meu Gnoblar. Quatro que lhe are em marcha, força implacável. Caçadores. Estimular crescimento. Mente independente. Mente independente. Estimular crescimento também. Eu sou o boss. O alimento de geral tá caindo aqui. Fica aligado. Obrigado, isso vai começar a dar muito ruim para a gente. Aqui pode melhorar esse tesouro. Melhora o ouro. Após o caído da montanha, o ouro é fundido em barras ou cunhado em moedas imperiais que estão passadas com a cabeça de grizzles. Justo. Melhora o tesouro. Melhorando todas as governações que eu tenho aqui. Seja lá onde eu estiver, porque a situação pode virar rapidinho. Mina de obsidiana, minério vulcânico é bastante raro e tido por muitos como precioso. Devido às suas interações com certas escolas de magia. Muito bem. Todo mundo mexido, né? Então, passemos. A minha emboscada falhou de novo, velho. Eu não aguento mais. 70% igual a zero. É igual a XCOM mesmo, né? Olha, eu acho que é isso. É igual a XCOM. E aí, já foi. Tudo bem. Então, então, eu vou entrar. Não, sim, eu vou ter um minigar. Eu vou ter um minigar. . 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 Assistindo o vídeo dos Ogrequindles é melhor que assistir Masterchef, vou dar uma opinião É, cara, considerando as receitas que eles fazem, tá melhor que muito Masterchef Nossa, eles estão atravessando o mundo para atacar o Forte ali Tomara que consigam pelo menos Derrota acirrada Quero ver Se você sabia disso, sem defesa, apenas isso que eu te falo Ai, ai, ai Dois semigritos desse lado? Ficou Ficou Eu 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 Burn them... Alive! Quase Ogremates! Biggest in the tribe! The Moor calls! These Ogremates! Thunder inform! Carve the meat! Carve the meat! This way! Guards out, boys! Off we go! Take it all! For sure! Come on, Rain! Save the Ogres! Noblars attack! Noblars! They're dead! Get in it, John! When do we eat? When do we eat? It's happening! Killington! 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 Larga a parada. When do we eat? Ficou! Onde estão meus amigos? Onde vamos comer? Olha! Um cabareto! Traga-nos! Cara, sinceramente, se você não sabia que eu tinha namorado, você não tinha que dizer nada. Agora sim, se ela está te provocando e não falou nada, que ela tem namorado, o erro é mais dela do que seu. Agora o que eu falei, se você soubesse, aí sem defesa. Aí a falta de caráter é sua, mas no caso aí foi dela. Então, vida que segue. Não precisa falar nada não. Ele levou a ganhar a culpa dela, não é sua. Se você não sabia, amigo. Ninguém tem bola de cristal não. A traição sempre é uma ação de duas pessoas. Ninguém faz sozinho. Então... Se você não sabia, só tem uma ocupada aí, velho. O que está acontecendo? Espere! 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 Quantos anos a situação aí, velho? Quantos anos os envolvidos na situação? Só para eu saber, velho. Só um adolescente tão aí que... Espere! 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 Tenta atirar naqueles caras lá atrás que eu não vou acertar eles do inferno. Espere! Tenta atirar naqueles caras lá atrás que eu encontrei. Fale! Ver, route i point-lo! Espere! Éš! Onde está o mestre? O que é o mestre? O mestre! Não precisa falar nada não, cara, relaxe. É o que eu falei, se você não sabia, eu falei o seu. Mournfang Camaray! O mestre, o mestre! Ah, sim! Andree! Iron Fisk! Eu te enrolar! Vamos lá! Supresentemente deu bom ainda, quase que deu ruim do lado esquerdo. Mas saímos, viu? Já fui Beleza, pegava a posição aí Faz respeito com a minha guarnição aí, velho Guarnição brava, ainda bem que Kislev já jogou, senão a Tzarina ia atacar agora Ah mano, olha esse... Esse Kairos pegando cidade, velho Muito chato isso O Kairos só sai pegando cidade aleatório no mapa e abraço Conquista Conquista Momento A campain Último ponto, Grizzles, aonde vai? Hum... Qual é esse aqui? Rajada contínua Arremessar um inimigo em defesa dos Ares com projetos pesados é muito divertido Por que parar então? Não, alcança mais 10%, redução do tempo de recarga Mais 15% para Gnobler Sinta ladeiros, cospe chumbo, sucata puta Gnobler e manda ferro Mais 15% para Gnobler Mais 15% para Gnobler e manda ferro Mais 15% para Gnobler e manda ferro Mais 15% para Gnobler e manda ferro Você provavelmente 안�eneu attractive Mais 17% para Gnobler e manda ferro Você simplesmente não pode manipular Não, Slytherin! O que é esse, Slytherin? O que você acha? Esse aqui também tá fraco não, mano. Acho que o bagulho vai ser montar acampamento aqui em cima mesmo. Pra pegar umas províncias aqui. Porque o meu suprimento de carne está acabando, tá vendo? É o jeito. Aí, Grizzles. Cancela esse negócio aí. Prioridades aqui. Produção de carne, cadê aqui? Faz daqui level 2. Enquanto! Eu tenho um tirante! Ah, tá dando vitória, né? Obviamente que eu vou aproveitar disso. Porque esse servista aqui eu sei que eu apanho feio brigando com ele. Perdeu um Gnobler só. Abraço! Abraço! Um pouquinho, mas... Tireiro! Tireiro! Nós restamos, nós comemos! Tireiro! Coloca imortalidade pra você. Resistência feitiços. É, ganhei um Gnobler aqui e a gente perdeu. Um Gnobler. Um Gnobler! Falou aí, Fute. Boa noite. Fala pela presença aí. Poupança Vem até essa floresta aqui Eu tenho que buscar ele, não tem jeito E tem que ser rabo, o elemento não é infinito Essa província é longe pra um caramba, vou pegar ela inteira Nem sei se eu vou conseguir, mas vou para a plataforma congelada primeiro Próximo turno a gente já pega ali Ok Zufbar, guarnição Com certeza Covil vai para o level 3 Aqui level 3 Uma leve travadinha Uma leve travadinha Tem que melhorar né Tem que começar a melhorar, se o jogo parar de apitar Tem que melhorar Aqui pode colocar level 3 Todo mundo mexido Todo mundo mexido Então é isso Pode passar Ah vem ED mesmo E se não for sub, ED aparece Faz parte Faz parte do sistema da Twitch Monetização das lives Nossa, quanto urso elemental naquele exército Vocês viram aquilo? É uns 6 urso elemental naquele exército E a emboscada falhou de novo Ai caralhos Ai caralhos O Jorge morreu? Acho que não Não perdi nenhum senhor Não perdi nenhum senhor O Jorge? Tinha um cara chamado Jorge? Não perdi nenhum? Não tem onde eu me lembre Herói? Deixa eu ver se eu já nomeei ele Está pendente Ah não, tripadura Jorge está aqui ó Jorge é bombado Ele está nas áreas do Grizzles Ele está nas áreas do Grizzles Pô, ele quer atacar os filhos de Karneth Só que eu estou do lado deles Ah, vambora Vem Corneteiros Não dá para levar a sério né Quem são vocês? Nós somos os Corneteiros Pois é Vem tudo da dor Esse bairro ainda subiu pra caramba, do nada Grizzles Dとか que eu decidi Última cidade de Zubber Lembre-se, ninguém teve o nome de Glices. Não há nenhum campeonato em Glices. O porquê do nome não faço a menor ideia, mas enfim. Tira isso daqui. Mais armadura ali. Construção de dinheiro não dá para melhorar ainda. Eu serve apenas o Escolar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ursos elementais. Meu amigo, é muito urso. Tudo bem o que é que eles levam, mas é muito urso. A carne não deve nos ver. Marcha! Ou seja, qualquer desafiador. A carne não deve ser. Lider da tribe! Lider da tribe! Para a gente atacar essas cidades deles aqui. Eu acho que são as únicas duas que eles têm. Quis leve só no mapa combinado, se pá. E por que eu disse assim? Oh, meu Deus! Eu não sei o que é que eles atacaram. Eu não sei o que é que eles atacaram. Eles estão bem junto aqui e a gente consegue pegar. A gente tem dezesseis aqui. A história é pírica. Aperta só um garganteador. Tá de boa. Aperta só um garganteador. Aperta só um garganteador. Agora é só puxar a pele global aqui. Um garganteador e dois ciladeiros. É bom que você já descansa aí. É bom que você já descansa aí e recupere seu exército. Vamos buffar aqui os garganteadores. Fera das montanhas. O que as criaturas das montanhas não têm malícia? Elas compensam quando temos ir morrer. Armadura mais nove, bônus de vestido mais oito, mais oito. Para os garganteadores. Estimular a aumentar a capacidade. Aumentar uma habilidade também. E estimular o crescimento. O que é o próximo? Quero tudo! É muito fácil quando a gente quiser multiplayer aí. Não vou fazer duas campanhas simultâneas não. Não tem dinheiro para fazer essa tintura ali. Não tem dinheiro para fazer essa tintura ali. Os ursos. Baranã toda. É o sono. A meta... Quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Não tem meta não. Não tem problema, mano. Embora eu estou praticamente fazendo dominação. Os caras não vão esperar. Enfim... Enfim... Retreat! É o Zalminga que está aqui ainda, vixi. Aí a Zeda mais ainda. De onde veio o Zalminga? Vitória pica. Vitória pica. Peguei com uma galera, mas derrota o exercício inteiro dele. É, não é um mapa muito bom para mim não, vejo. Mas vamos lá enfrentar o dragão. A meta é pegar esses canhões antes que eles peguem a gente. Peguei tudo! Cão de arroz! Pessoa! Pessoa! E aí? Eu gosto mais da minha Winger! Eu gosto mais da minha Winger! Eu gosto mais da minha Winger! Eu gosto mais de cocôr-te do mundo. A grande festa! Fora por mim! Vá para mim! Corte, rapazes! Vamos lá! Guiado pelo medo! I smell me I hear it's called Cavalry, help the tribe Tribe or Namu Oh yes Oh yes Conversar uma merda que os caras estão chegando ali agora Vamos lá né I'm going to come to a community of mine A gente nem sente, não é monstro Quer dizer, ele é só monstro Ele deve ligar mais, não é monstro Vamos lá É monstro Ele deve ligar mais É monstro É monstro É monstro É monstro Leitbelters! Crutch their skulls! Biggest in the tribe! Bomb bank cavalry! This way! Mind you, slaughter master moving! Combine! 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 Cavalry! We are now! Combine! Cavalry! We are now! For the ball, concentrate! Off we go! The meat hook is ready! Cavalry! Leitbelters! Take it all! Anger! Iron Guard! Hungry! Leon! Hungry! Mornfang Cavalry! Butcham! Iron Guard! Meat! 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 The Moor! Cool! Crushing! Wind! Wind! Find the mill! Water! Can't be riding these The Moor's овой Evil! Meanwhile... The Moor! Are they hurt me? All 맞아요! General Lee! Whack! Com certeza! Rampagos dessa forma! Balbang Camelman! Me! 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 Chegamos no canhão, abraço! O último balão! Tem um agarro! O Zalming! A batalha está do outro lado! Você estava lá de boa lutando! Você virou dragão e do nada veio para o outro lado para o canto de batalha? O que? O que está acontecendo? Oxi! Loucaço! Vamos! Tire no canto! Coal memories! Exatamente! Iron Guard! Kling Torn! A Morte! A Morte! Cavalry! Tracer! Milton! Eu sinto a hã! A Morte! A Morte! A Morte! Calma! A Morte! A Morte! A Morte! A Morte! A Morte! A Morte! Ok! A Morte! Cabilita ArcanaCon! A bom plano! A Morte! Cabilidad! Tirado a就可以! Cabilita ArcanaCon! Dei cellul pralevel uh! Guard on cabilita! Na batalha, velho. Leg, Belchash. Mestre da vitória! Parece que eles viram do gargão e ficam beldo, velho. Será que é uma banda de Nurgle? E a Wing também virou do gargão e ficou loucaça, velho. Ogres atacados! Duplamente dando perfurante, velho. Duplamente dando perfurante, velho. E aí 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 Se ele tomasse dano talvez eu matava ele, ahê Devoram eles aí Ao menos essas brigas com o Katai tá me mantendo alimentado, eu acho Caraca, tem muito stack ali em Katai, já baixam tantos e não para de aparecer Vou ter que realmente pegar a cidade deles ali, fazer uma construção de carne e é isso Ah, o cara do Cavaleiro da Lua Olha aí, conseguimos bater as vezes do cara de corner Tudo bem que a resolução automática ajuda muito nós monstros Pega a cidade, ver onde você está indo Ai aliados, por que vocês fazem isso comigo? É só pegar a cidade Vai lá, daqui a pouco eu estou acabando aqui também Eu vou salvar aqui agora Você não quer que você tenha sido o Krixis E aí 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 Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vioto E aí E aí E aí E aí E E Bonas de vestida, mais 7% para as unidades de cavalaria Vou salvar aqui agora